Todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop para todos os nossos subs lá na Roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se. Tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. O reality faz três dançarem até passar mal, pararam no hospital. Pô, é que eu nem terminei de ver, né, mano? Isso aqui é problemático pra caralho, mano. Mas sabe que eu tava pensando sobre esse tipo de coisa, tipo, no esporte, velho? É... Cara... Cuidado, né, nos passos que a gente vai dar aqui. Eu tô fazendo uma reflexão, tá? Eu não tô afirmando nada, é sério. Fazemos uma reflexão aqui, beleza? É... Quando você... Quando você... Vai pra academia... Cara, primeira semana na academia... É... Quando você faz um esporte de alta densidade... É... Cara, você leva o seu corpo a uma exaustão absurda, mano. Absurda, absurda, sim. Absurda, absurda. É muito comum você passar mal. É doido essa frase, né? Mas é muito comum você passar mal. Quando você vê... É... Relatos de atletas bem-sucedidos... Muitos atletas bem-sucedidos. Sobre, pô... Seu primeiro a chegar... Último a sair... Porra, treinos... De maluco... Toda aquela cultura do rock balboa... Cara, você vê isso até em... A vida real não é anime, né? Até em anime, cara. Protagonista ali treinando até... Até... Cair duro no chão, tá ligado? Cara... Aí eu... Tomando muito cuidado com a frase... No mundo real... As pessoas fazem loucuras, mano. Pra conseguir se aperfeiçoar. Loucuras. E eu não tô falando loucuras escalando aqui um pouco. Papo, ah... É... Na vida real as pessoas fazem loucuras com dieta. Não, não. Não tô... É assim. Esses dias eu tava pensando... Tá ligado? Porque... Por exemplo, eu comecei a fazer Muay Thai, tá ligado? E tá sendo muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo. Tipo... É... Na primeira aula eu machuquei meu pulso. E não é tipo assim... Eu fiz algo de errado... É... E machuquei meu pulso, tá ligado? Tipo... Meu pulso eu nunca soquei na vida. Porra nenhuma. Nada. E aí meu pulso dói muito. Tipo... Eu tô botando gelo no meu pulso toda hora, tá ligado? E o que que... E você não pode parar. Tipo... Pô, eu fui pra outra aula. E pra outra aula. E... Caralho. E vou tentando. E vou me machucando. Cara, se você coloca uma câmera em mim... Porra... Teria uma multidão ou não? Porque talvez ninguém se importe comigo, né? Nossa. Tadinho do Thor, tá ligado? Agora. Num reality show você requer uma etiqueta, né? Uma etiqueta maior. Eles são dançarinos, não atletas? Pô, mas como que se... Mas dança é difícil também, não? Dança é difícil também, não? Não. Enfim... Ponto um, tá? Ponto um. Isso não devia acontecer no reality show. Perfeito? Não é assim. Que você avalia uma pessoa. Tá ligado? Isso vira uma prova de resistência do Big Brother. Você não consegue avaliar porra nenhuma. Só ficar avaliando determinação. E humilhando as pessoas. Prova de resistência e humilhação também. Porque a gente viu no Adiado, que é meu reality favorito. Muitas coisas ali, a humilhação também. É foda. Tá ligado? Tudo bem que o Adiado tem essa proposta, né? Buraco bem mais embaixo. Não de humilhar as pessoas, né? Exercício físico e o caralho de asa. É... Agora. Eu fiquei pensando nisso. Eu nem imaginava que isso ia virar uma pauta aqui na live. Tá ligado? Até porque eu não conseguiria colocar em palavras. Mas eu fiquei pensando nisso. Porque... Esse tipo de coisa de dançar até cair. Treinar até cair. Acontece muitas vezes. E é romantizado muitas vezes, assim. E é isso. Tipo assim. Que você fala, ah, como que eu vou melhorar? Irmão. Tá ligado? É isso. Treina até cair. E aí? Ninguém chega pra você e fala. Amiguinho. Você quer passar no concurso? Ó, você estuda duas horas por dia, tá? Que é o saudável. É importante você fazer as outras coisas também. E é isso. Pô, amigão. Você quer ser um bom jogador de gole? Então, ó. Três treinos por semana. Beleza? Aí você, ó. Treina duas horas. Que é o saudável. Não. Tipo, o pessoal vai... Mas não foi treino na hora da prova? Pô, não é possível. Você tá ouvindo. O que eu tô falando? Só a grosseria. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Eu acabei de falar que isso aqui que a gente tá vendo não existe. Não é assim que se avalia uma pessoa. Eu tô trazendo outro ponto. Eu tô fazendo uma crítica. Tá ligado? O problema é que isso não foi treino? Não, não. Vamos lá. Meu ponto é o seguinte. Isso aqui é problema sendo treino ou não? Aí você discorda. Eu tô relativizando? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Pensando com vocês, pô. Eu não tô relativizando, cara. Eu tô questionando isso só ser um problema quando... Tá aqui. No reality show. Treino não pode ser romantizado. Mas cada um faz o que quer. Ah... Pô, como assim cada um faz o que quer? Aí tudo na vida cada um faz o que quer. Não? Aí tudo na vida, pô. Nenhum artista fica dançando sem parar até as pernas não se aguentarem. A gente vê isso pra caralho em Produce, mano. Pra caralho. Pra caralho, pô. Pessoa depois da hora. Pra caralho, pô. Pra caralho, pô. A gente já viu isso várias vezes aqui na live. Assiste pra entender. Não, eu já entendi. Eu vou assistir, cara. Eu tô querendo conversar com vocês, velho. Eu já entendi o que aconteceu. Pô, botaram... Ó, você vai dançar até a puta que pariu. E não vai parar, beleza? Uma prova... Uma prova de resistência. Eu já entendi isso. Eu tô dizendo que isso acontece. Isso acontece o tempo todo. Só. E aqui a gente tem um roteiro. Nã? E a gente fica... Porra, isso é um absurdo. Mas a gente não critica esse tipo de coisa no dia a dia. Tá ligado? E isso acontece o tempo todo. Às vezes, pior. Aqui, pelo menos, tem uma câmera ainda. Por mais humilhante que seja. Porra. Acontece pra caralho, pô. E os jurados que são idols normalizaram. Pô, mas você acha que, sei lá, em um dos textos ela pode chegar ali e falar... Para tudo, gente. Isso é um absurdo. Se tu me mostrar um ensaio em que a pessoa dança os três minutos de música sem parar por horas até a pessoa desmaiar e chorar de dor, eu aceito. Porque eu nunca vi isso em 15 anos. Gente, eu... Ó... Só... Só... A gente discorde mesmo. Foda-se. Mas... Só botando o negócio. Eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo. Eu não tô me contra... Eu não tô chegando aqui pra ser um estorvo no questionamento, não. Então, toda a ideia que tá sendo apresentada aqui pra mim é um absurdo. Eu tenho certeza que daqui a 25 minutos eu vou continuar achando um absurdo. Tá ligado? Eu só estou levantando o ponto de que isso aqui é romantizado desde antes de eu nascer, pô. E não se questiona. Entendeu? É isso que eu tô falando. É isso. É isso, pô. Isso é romantizado pra caralho, pô. Pra caralho, pra caralho. Porra, agora... Talvez você comece a prestar atenção agora. Mas a descrição do que acontece aqui é falada pelos próprios idols o tempo todo. O tempo todo, pô. Pô, a gente viu o documentário lá do Eility, pô. O Eility ficou assim, pô. A galera não entendeu o teu ponto? É, eu acho que... Que não entendeu, talvez. Mas sim, pô. Pô. Mas realmente pareceu que você quis outra coisa? Ah, aí paciência, né? Aí paciência. É porque tu tá comparando o que aconteceu aí com o treinado até morrer e não é. Vou ver o vídeo. Vou ver o vídeo. Vou ver o vídeo. Talvez daqui a 5 minutos eu só traga a minha cara de bobo e fale. Ah! Entendi, realmente. Estava errado. Aí vocês vão falar. Viu, Thor? Era só você ver o vídeo. A gente ficou aqui falando pra caralho. Mas... Deixa eu conversar. Deixa eu conversar, caralho. Bem, deixa eu até voltar aqui. Deixa eu prestar atenção. Não como preste atenção, né? Mas vou até... Vou até meter um hiperfoco aqui. Depois eu subo o chat pra ler as mensagens. Depois eu subo o chat pra ler as mensagens. Deixa eu conversar, caralho. Eu tô rindo de vocês, cara. Eu tô rindo de vocês aí no chat. Eu já conheço o K-Pop há mais ou menos uns 12 anos. E ao longo do tempo, uma coisa que eu sempre gostei nesse universo, até hoje eu gosto bastante, são os reality shows de sobrevivência. Aqueles programas... A roda de olhar pra essa camisa do Dan é que ele chegou no Twitter e perguntou gente, qual que é o Sonny Oshidi do futebol? Aí o pessoal falou Real Madrid e ele comprou essa camisa. Tipo, esse diálogo na minha cabeça me quebra toda vez que eu vejo essa camisa nos vídeos dele, mas tudo bem. Os que a gente tem, às vezes, mais de 100 trainees, que são pessoas que ainda estão treinando pra entrarem, debutarem, como a gente diz na indústria do K-Pop, batalhando por uma vaga em um grupo que pode ser temporário, pode ser fixo e que vai ter, sei lá, às vezes, 11 integrantes. Eu sempre gostei muito dessa atmosfera, das provas que aconteciam a cada etapa, daquelas brigas que a gente tem por linha. Ah, eu quero pegar o main vocal, eu quero pegar o main dancer. Sempre pra mim foi algo muito interessante, tanto que o meu canal, inclusive, cresceu e ficou conhecido por conta disso, quando eu comentava lá em 2018, anos atrás, sobre o Produce 48, um grupo que formou o Grupo Aizone, que foi o programa que eu descobri uma das pessoas que eu mais amo do K-Pop, que é a Sakura. E desde então foi algo que eu sempre gostei e eu já tava meio que acostumado com coisas que acontecem toda hora nesses programas, como, por exemplo, o Evil Editing, aquela edição que coloca uma música mais tensa pra pintar alguém como um vilão, como um herói, aquelas brigas que acontecem nas redes sociais. Eu, particularmente, sempre curti muito esse clima caótico. Eu brincava até dizendo que, ah, eu gosto de ver a tortura psicológica dos programas, mas em nenhum momento eu me referia ou tava preparado pra ver o que aconteceu recentemente em um... Lembrava que o Rui tava nesse programa não, mano. Eu lembrava do rapaz do The Boys. Aqui, aí, um do Stacy. Tá até escrito Stacy aqui. É jurado pra caralho, né? É impressionante. Novo reality show que estreou na Coreia, chamado Starlight... Será que é o cara do Big Bang? Pô, tem muita gente. Light Boys. Nesse programa, que tá disponibilizado no próprio YouTube com legendas em português, a gente teve agora, no segundo episódio, uma das cenas mais pavorosas e desumanas que eu já vi. Em que, nesse tempo todo acompanhando reality shows, eu nunca sequer vi algum tipo de situação semelhante e que me preocupou, me deixou desconfortável. Enquanto eu assisti em uma das minhas lives que eu faço toda semana na Twitch, comentando sobre reality shows, vendo dramas coreanos, eu fiquei super desconfortável a ponto de chorar pelo que tava acontecendo por conta da tamanha crueldade que estava rolando. Desde então, ao longo dos dias, isso vem sendo muito comentado nas redes sociais e eu achei que eu poderia dar a minha opinião sobre o que aconteceu, explicar também pra quem não tá acompanhando o reality show, porque eu sinto que é importante a gente não normalizar certos comportamentos que acontecem na indústria, principalmente esse, que eu acho que, assim, vai muito além de qualquer limite aceitável. E o que aconteceu, vocês vão descobrir agora no vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan e sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre Ásia nos mais variados assuntos, principalmente sobre Coreia do Sul. Então, tem um vídeo sobre sociedade, tem um vídeo sobre casos criminais, vídeos sobre... A diferença do esporte pra isso é que se o Lebron ficar depois do treino pra fazer o mais e isso trouxer risco de lesão, ele não vai poder ficar depois do treino. Apesar da galera superar o limite, tem toda uma regra de descanso. Aí é só tortura como entretenimento. Filme, drama e, principalmente, vídeos sobre K-pop. Eu fiquei conhecido aqui nesse canal por falar de reality shows e, nesse momento, a gente tá tendo vários que estão acontecendo na Coreia. Tá tendo o Project 7, tá tendo agora esse Starlight, Boyz, que eu vou comentar. E eu tava assistindo um monte de coisas, tava até meio que perdido, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir decorar tanta gente ao mesmo tempo? Eu tava perdido mesmo porque tá rolando muita coisa. E eu comecei a assistir o Starlight Boyz, porque algumas pessoas que eu já curto da indústria, como, por exemplo, o Hangu, que foi do X-One, que era também... Nem fudendo que ele tá... Ah, para! Que isso? Nem fudendo! Caralho, moleque! É o maior concurseiro da história! Que porra é essa? Eu não sabia disso! O Shouyo tá falhando! Eles humilharam o Hangu? Que isso? Não me diga isso! Cara, a história do Hangu é pra emocionar qualquer um, velho. Esse moleque já se fudeu demais, velho. E quando ele ia se dar bem... Pô, a Eminete zaralhou o ranking lá do... E o grupo acabou em cinco meses, né? E o grupo tava gigantesco já. Tem recorde de X-One aí que não é quebrado até hoje. Também um grupo de reality show tá participando do programa. É muito triste, irmão. Outras figuras conhecidas, como, por exemplo, o Idaúdo... Caralho, ninguém comentou essa porra! Ninguém... Vocês não sabem o quanto que eu gosto desse cara. Pra vocês não terem comentado isso. Eu não fazia ideia! O Boss Planet, que foi o programa que debutou... Quem? Outras figuras conhecidas, como, por exemplo, o Idaúdo... O Idaúdo, o Boss Planet, que foi o programa que debutou... Não lembro dele. Nossa, o nome é tão familiar. O rosto também. Mas eu não lembro. Bizarro, né? Os Ibiwan também tão participando. Tô nem associando o nome com o rosto. A gente tem, inclusive, nesse Starlight Boys, uma dinâmica bem diferente, porque ele tem aquela vibe que a gente já conhece de reality show coreano, mas, tecnicamente, a produção dele é chinesa. O que a chinesa... Caralho, moleque. Coitado do Ranjil. Porra, caralho. A menina teve, não sei se vocês sabem, um banimento de reality shows de sobrevivência. Tem um tempo pra voltar. Acho que em breve, se não tô enganado, até no próximo ano... Caralho, sabia não. A gente já vai ter isso de volta por conta de uma confusão que rolou lá em 2019. Caralho. Porque, pras pessoas conseguirem dar votos adicionais, darem benefícios pros seus favoritos, elas podiam escanear um código que tinha em iogurtes que estavam sendo distribuídos, que patrocinavam o programa. Mas não sabia que tava bandido, não, mano. A questão é que a gente teve, como a gente tá falando da China, que tem os bars chineses, a galera que compra vários e vários álbuns, a gente teve muito desperdício. Era tipo um monte de iogurte sendo jogado no chão, a galera somente comprando pra conseguir dar votos e benefícios pros seus trainees favoritos. Então, por conta disso, a gente teve esse banimento, já que não era uma situação muito ética. Então, meio que as produções chinesas, elas tão tentando dar um jeitinho enquanto... Não, é que não existe ver reality show aqui na live. O reality tem três horas e meia. É muito arrastado, não dá. O alimento tá rolando. E a gente não vai acompanhar, porque a gente só acompanha K-pop, né? Então... No dia ainda conseguirem passar algo do tipo. Então, a gente teve o Shuang Asia, que basicamente é uma versão global do Shuang, que é um reality show chinês, que aconteceu na Tailândia. Ah, tô ligado. Sendo que a gente tinha também muitas coisas... É, até por isso que eu não sabia que... Que eu tava banido, pô. ...da China. E agora o Starlight Boy está fazendo a mesma coisa. A gente tem vários trainees, em sua grande maioria chineses, inclusive, participando desse programa que tá acontecendo lá na Coreia e com mentores que são coreanos. Aí dos que a gente já conhece, como o Rui, do Pentagon, que também já foi de um reality show. Esse cara aqui não é o MC lá do Produce 48? Ah, esse aqui é o... Esse aqui é o Mihawk? Esse aqui é o professor lá do... Que tava no Street Minha Fighter. Tava agora no R2 Kingdom Ace of Ace. ...show que é o Boys Planet. A Konumbi, que já foi do Izone. O The Song do Big Bang. A Yung do... É o The Song! Caram! ...taise. Enfim, o programa começou recentemente e uma das fases que já é de praxe de qualquer reality show é a da Signal Song, a fase da música tema do programa, na qual a gente vê como foi todo o processo pra escolherem quem é que vai ficar lá no topo, quem é que vai aparecer mais, quem é que vai aparecer menos e principalmente pra gente ver como é que o grande center, aquela pessoa que aparece no início, no final, que tem todo o destaque, foi escolhido. Eu tava bem ansioso pra ver, porque até então eu não tinha escutado a música tema do Starlight Boys, eu normalmente só tendo a ver antes de alguns realities. Então esse eu não tinha visto. Eu queria ter surpresa assistindo esse episódio, porque normalmente pra mim sempre é o episódio mais chato, porque a gente já sabe as posições que as pessoas já conseguiram. Mas eu queria ver, tá? Como é que foi o processo pra essa galera conseguir ficar em tal posição? E foi diferente de qualquer reality show que eu assisti. Cara, que critériozinho, hein? Porque normalmente, o que é que a gente tem? Essa coisa da novela é bonita. Eles passam, sei lá, uma semana, duas semanas, no Produce, eram três dias, pra vocês terem uma ideia, treinando pra performarem essa música tema, pra estarem confiantes tanto na dança como também no canto. Essas músicas, inclusive, são super altas, às vezes, pra o timbre de voz, pra o tom daquela pessoa, e não tem conversa. Você vai ter que aprender independente do seu nível. E quando a gente tem a fase de audições, esses trainees... O joga tá tão pesado que tão atacando aí um... Cara, mas eu nunca vi um reality show em que não ataquem os jurados. Tá? Nunca vi. Nunca vi. Fã não gosta de ver o seu favorito sendo criticado. Pô, chamavam o maluco... Cara, eu nunca vou esquecer essa porra, porque eu fiz tanta raiva, mano. No Waryon Next, chamavam o... O cara lá, que é um cantor tradicional. Ainda mais se não for idol, aí o pessoal... Calha. Pô, o pessoal chamava ele de pedófilo, mano. Pela forma que ele olhava pras garotas. Cara, que loucura, mano. É muita crueldade. O pessoal não tem maturidade nenhuma. 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 São divididos em vários níveis diferentes. Por exemplo, no produto, a gente... Mas virar jurado de reality show é botar tua... Não tô dizendo que tu tem que aceitar essa porra. Isso é uma merda. Eu fico puto pra caralho. Te bane um monte de gente aqui na live. Não interessa quem for. Mas isso, mano... É... Caralho. Minha ultimate vai ser jurada. Porra, muito foda. Tem que ficar feliz mesmo. Mas, caralho, isso aí... Vem de presente. Muito triste. Tinha o nível A, B, C, F que é a galera que não tá muito bem que é de acordo com a avaliação que você teve durante a sua audição. Enfim, no Starlight Boys como o programa fala sobre estrela... É muito... E o pessoal vai... Vai... Vai embasando a sua crítica. Ah, porque não tem critério. Ah, porque pra um eu não sei o que... Caralho, é uma... Nossa, velho. Né? É muito frustrante. Os meninos eram divididos em níveis de estrelas. A gente tinha os trainees All Stars que foram os melhores nas audições. Os trainees Duas Estrelas Os trainees Uma Estrela Enfim, no Starlight Boys como o programa fala sobre estrelas os meninos eram divididos em níveis de estrelas. A gente tinha os trainees All Stars que foram os melhores nas audições. Os trainees Duas Estrelas Os trainees Uma Estrela e os trainees que não tinham Absolutamente nenhuma E essa prova da música tema Sempre serve pra essas pessoas mudarem de nível Ah, eu tô no F Eu posso subir logo pro A Porque dependendo do nível que você tá Você vai ter mais destaque durante a gravação Da apresentação da música tema E isso iria acontecer no Starlight Boys Mas com um diferencial Que nunca rolou em outro reality Que era uma eliminação A gente tinha uns 69 trainees E desses 69 13 já seriam eliminados É meio que um nível abaixo do zero estrelas Eles nem iriam performar a música tema E normalmente nos reality shows O processo pra decidir qual vai ser O novo nível que a pessoa vai ter na música tema É simplesmente depois que ensaiam Depois que aprendem tudo Os trainees vão lá e gravam com uma câmera Um vídeo cantando e dançando a música E os jurados vão ter que ver, sei lá 90, 100 vídeos Um por um de cada um dos trainees E vão vendo, olha, fulano melhorou aqui Nossa, fulano era tão bom Mas não tá conseguindo fazer isso direito E vão conseguindo ranquear os meninos Sendo que nós não tivemos isso no Starlight Boys O que a gente teve foram 69 trainees Frente a frente com os jurados Em níveis realmente assim Eram tipo andares Tinha gente que tava lá no topo Gente que tava lá embaixo E a música tema ia tocar E eles iam dançar pra os jurados E ao vivo mesmo Eles já iam começar a avaliar E ver qual posição cada um iria ficar Eles iriam distribuir, por exemplo 9, 10 vagas pra galera que é do All Stars Somente 16 vagas pra galera Que vai ficar na posição de 2 estrelas Aí vocês pensam comigo Isso já não faz muito sentido Porque imagina a gente vendo 69 pessoas dançando na nossa série Calma Como é que a gente vai conseguir Avaliar isso objetivamente Olhando várias pessoas ao mesmo tempo Assim é melhor ir um de cada vez Né? Mas... É, não, não É isso, é uma merda É porque os professores de dança São malucos também, né? Eu me surpreendo, tá? Eu me surpreendo Como é que você tem uma performance Com 12 pessoas E um professor entender O que cada um fez Isso eu já acho chocante O suficiente 69 é ainda mais chocante, né? Mas, na minha cabeça Sabendo que o professor consegue avaliar 12 Eu penso que, porra Oito ali consegue avaliar Tudo bem que oito Aí um vai ter a capacidade do Mihawk De fazer isso Né? Então não vai ser justo, né? Vai ser injusto Tá injusto mesmo Não vou ficar aqui também Te pôr dando da porra toda É melhor um de cada vez Vai focar em algo Mas os caras são mais capazes Do que a gente imagina De fazer uma porra dessa Isso que me surpreende Você não vai conseguir colocar Os seus olhos ao mesmo tempo Em todo mundo que tá dançando Então, a gente vai precisar Que essas pessoas dancem Outras vezes E foi isso que aconteceu Aí você pensa Ah, os trainees vão ficar dançando A música tema Pra os jurados avaliarem Umas quatro, cinco vezes Queria eu que fosse Mas não, gente Eles dançaram ao todo Dezenove vezes seguidas A música tema do programa Então tocava a música Eles apresentavam Faziam aquela ending fairy Que você fica ofegante Ou fingindo que tá ofegante Mas nesse caso Não tinha realmente É, vira uma prova de resistência, né? Cara, que já é Frustrante o suficiente Tipo Você não vai avaliar nada ali Além da resistência da pessoa Então não serve de porra nenhuma De fingimento Porque eles estavam Começando a ficar cansados Já que acabava a música E a gente tinha um time De 30 segundos Pra você descansar Se preparar Pra outra apresentação E isso ia acontecendo E a cada vez Os jurados iam selecionando Quem ficaria em cada nível Sendo que assim Os jurados podiam facilmente Agilizar esse processo Eles já estavam vendo Os ensaios dos trainees Ao longo dos dias E nas duas primeiras Apresentações Ninguém foi escolhido Pra vocês terem uma ideia Só depois Na terceira vez É que eles saíram Da bancada de jurados Foram andar mais perto Dos trainees E depois de toda uma apresentação De sei lá Uns dois Três minutos e pouco Eles selecionaram Uma pessoa Eles disseram Fulano Você vai ser All Star Nesse tempo todo Mesmo com mais de um jurado Selecionaram Uma pessoa Aí depois De uma segunda Quarta vez Selecionaram Uma de três Quatro pessoas E por aí foi indo Ah Completamos agora O All Stars Vamos agora Ver quem vai ser O Two Stars Eles não faziam já E sei lá Fulano não tá bom Vamos dar logo Zero estrelas pra ele Não Eles decidiam Da forma que queriam E isso foi se alastrando Por muito tempo Até a gente chegar Na situação Em que 19 repetições Aconteceram Os meninos Estavam muito cansados A gente não via Apenas a respiração Ofegante deles Mas muitos Começavam a chorar Os meninos Que já passavam E estavam lá Descansando Eles se apresentando Até tentavam Dançar juntos Pra dar mais moral Que eu achei Que foi uma atitude Bonita Mas fisicamente Eles já estavam esgotados Você percebia Aquela respiração pesada Nove vezes dá o que? Dá quantas horas? A música tem Seus quatro minutos, né? É, dá mais ou menos Aí duas horas, né? Que a qualquer momento Alguma coisa mais tensa Poderia acontecer E teve um momento Que eu acho que foi um dos Que mais chamou a atenção Que um trainee Simplesmente desabou Ele não aguentou mais Ele dizia que não tinha mais Condição de dançar E ele começou a chorar Ele chorava copiosamente Uma vez até um deles Pegou e sentou Deitou no chão Enquanto chorava E o mentor Que viu aquilo acontecendo Ele simplesmente Como uma forma de Ah, vou tentar Animar o clima Mas assim É, não acho que funciona Tanto desse jeito Para de chorar Sorria Coloque um sorriso No rosto E o menino Enquanto estava tendo Uma crise de choro Estava lá dançando E o jurado Observando Isso aconteceu no programa E outros começaram a chorar Outros começaram a demonstrar Sinais de cansaço extremo E mesmo assim Os jurados continuavam Pedindo para eles repetirem Mais e mais outra vez Então chegou num ponto Em que alguns dos trainees Que já tinham passado Começaram a ficar preocupados Acharam que Aquilo estava sendo bem desumano Um deles até comentou Eu não posso assistir isso E um menino chamado Sun In Hao Que é um trainee chinês Ele estava muito incomodado Com o que estava acontecendo Então ele começou a levantar um couro Que foi seguido pelos outros participantes Dizendo Stop Stop Ele até falou inglês Parem Parem com isso Parem a música Porque a galera estava cansada Poderia colapsar a qualquer momento E ele pediu então Para pegar o microfone E explicar para os jurados O que estava acontecendo E ele disse que entendia A intenção da produção do programa E tudo mais Porém Idols não são máquinas Ele falou com essas palavras Mostrando a sua indignação Com o que estava acontecendo E acima de tudo Uma preocupação com a saúde dos meninos Que estavam muito cansados Naquele momento E foi aí que a gente teve A fala que mais me revoltou O Yi Sungui Que é um ator bem conhecido E que também já teve Uma grande fama Como cantor Ele se levantou Pegou o microfone Colocou para o menino Sentar lá Onde os jurados ficavam E falou Cara, por que a gente não vê Essa atitude dos jurados Porque eles estão trabalhando Ali para a empresa Que está fazendo reality Tipo, eles Muito difícil Eles fazerem isso Eles pararem Até por isso Que deve ter partido Da MC É escroto mesmo É uma merda Eu entendo a preocupação De vocês e tudo mais Mas vocês estão aqui Para quê? Vocês estão aqui Para serem idols Vocês estão aqui Para entrarem no K-pop Ele só reforçou A crítica Que o Rapaz chinês fez Quantas vezes Esses jurados Que estão aqui Na frente de vocês Já não tiveram Que fazer Várias e várias Apresentações E ele pegou E disse Que muitos desses jurados Desses idols Que estavam lá O Suki já estava Dando umas opiniões De jurado Que não estava gostando E aí ele piorou tudo Cara, ele como É que a gente estava Criticando o Taemin Que ele não comentava Nada no programa Ele é bem participativo Nos rales Que ele faz parte A Boa foi assim também No Produce Ela foi MC MC jurada ali E ele é apresentado Ali no card Como se fosse um jurado Fazer um show Com, sei lá 30 músicas E olha Esse comentário dele Foi completamente equivocado Para mim foi De uma ingenuidade Não, nem de uma ingenuidade De uma maldade imensa Porque assim Maldade eu não sei Maldade eu não sei Cara Eu não acho Que é nosso papel Eu prefiro Ficar aqui No discurso Do Dan De que Eu conheço esse ator Ele participou Do Loud E Alice Que debutou o TNX E o Bob Da Joypeak Nunca apareceu Que seria Os irmãos mais novos Do Street Kids Ele estava no Produce for 8 Em vários outros diálises Ele é cantor Como o próprio Dan Falou Enfim Já vi um Um programa De churrasco Com ele Muito bom Eu gosto dele Mas enfim Não acho que aqui A gente devia procurar O vilão não Verdade Eu achei bem equivocado Só que tipo assim Que culpa A I1 do Stacey Tem menos Do que o cara Aí beleza Que a I1 é nova Na indústria E ele tem Porra Décadas de indústria Só que mano É muito difícil Muito difícil De Aí começa Uma cobrança De que Fulano Os trainees Ninguém falou nada Os 69 Não Os professores Não sei o que Pô cara Eu tenho um discurso Aqui De verdade Que é muito difícil As pessoas Às vezes eu sinto Que entram no ouvido De todo mundo E saem pelo ouro Eu acho Que a gente Acompanha uma indústria Em que a gente Desumaniza muito Coisados Todos nós Todos nós Porque Nenhum idol Pode ter Nenhum tipo de opinião Qualquer tipo de opinião Que uma pessoa faça É a empresa que omitiu Qualquer erro Que alguém comete É culpa da empresa Tipo assim Os idols Eles tem uma capa Inacreditável E geralmente Todo mundo é assim Então esse discurso Que eu tô falando Vai um pouco contra Essa crítica que eu faço E agora A gente tá Criticando as pessoas Por não terem tomado Uma atitude E eu tô falando Que a culpa É dos caras lá Mas cara É porque Eu acho que A gente não deveria Viver de extremos Tá ligado Aí pronto Agora A gente já nutre Uma antipatia Aqui por tal MC Por tal E geralmente É assim que funciona Reality é isso Você precisa de uma faísca Pra pegar um carinho Por um trainee Uma faísca Pra pegar uma antipatia Por um professor Eu Eu luto um pouco Contra isso Mano De verdade Acho que Deveria ser um pouco Por aí não A gente realmente Tem shows Muitas vezes Que são longos No K-pop Que terminou acontecendo Mas eu não sei Se vocês percebem Na maioria deles A gente tem aquele momento Em que os trainees Vão trocar de roupa Já colocou outro figurino E a gente tem os VCRs Aqueles vídeos Que ficam tocando Enquanto isso Pra pessoa ir lá Beber uma água Porque ninguém Fica sem beber água Durante um show inteiro E eles tão trocando de roupa Tão podendo descansar Um pouco mais Até nos bastidores Utilizam Por isso que você bebe água Caralho Ficam com aquele ventiladorzinho Portátil Pra conseguirem Poder respirar um pouco mais É, e eles tão de Eu não sei qual é o clima Lá Durante a gravação, né Mas ele É um terninho, né Que eles ficam usando Não ficarem tão Coreia Às vezes é calor Que nem Brasil Desconfortáveis E já estarem prontos Pra próxima apresentação A gente não vê os idols Performando 30 músicas De forma seguida Não, você vê eles Performando 3 E já tem aquela pausa Do show É cansativo pra caralho, né Ele deu a entender Eles não têm, sei lá 30 segundos Pra descansar E já se prepararem Pra outra apresentação Que nem os trainees Os Starlight Boys tiveram Falar isso Pra o trainee Foi muito absurdo Porque ele sabia O quanto os colegas Estavam se esforçando Naquele momento E eu achei Primeiramente Que foi uma grande Responsabilidade Da produção do programa Ter feito esse sistema De avaliação De que de nada adianta Porque, primeiro Como eu disse Não tem como você Ficar olhando direitinho Por mais que tivessem Plataforma e tudo Cada um dos trainees Se for pra olhar Você vai ter que botar Pra eles dançarem Infinitas vezes Que era o que Tava acontecendo E também é injusto Porque uma pessoa Que naquele momento Não tá sendo muito Observada da primeira vez E até que tá dançando bem Ela pode ser o melhor Dançarino de todos Inevitavelmente De tanto tá repetindo Vai chegar o momento Que a pessoa Vai se cansar Que a pessoa Não vai mais aguentar Que não vai ter Mais o mesmo desempenho Porque ela já tá exausta Então não dá Pra você avaliar Objetivamente Uma pessoa Com esse critério Então assim Eu já sinto Que teve Isso que a produção fez Que eles já sabiam Que ia dar o que falar Que seria algo Que seria muito comentado E agiram Como se não fosse Nada demais Como se fosse Aquele momento De superação Pô, será, mano? Real assim Será que eles Eles pensaram Nossa, isso vai ser Muito comentado Mas será que eles Cometeram a loucura De pensar Pô, isso vai ser Vai ser positivo Talvez positivo Pro algoritmo Do programa, né? Mas, cara Será que eles pensaram Pô, as pessoas Vão achar isso Um absurdo Então deixa aí Caralho Aí Aí é pra largar O programa mesmo Que a gente não é otário Não Gerará opiniões Porra Qualquer pessoa Que trabalha Com Com criação De conteúdo Tem que pensar Né? Mas, porra Aí eu penso Das duas Uma Ou eles pensaram Isso vai ser legal Não Vão ter Pode até ter gente Que não gosta Mas, mas Pô, eles devem ter pensado Pô Isso vai ser bom Vai ser positivo As pessoas vão achar Que os idols Corações valentes Né? Porque, pô Ou eles pensaram Por isso Porque se eles pensassem Do outro lado É uma merda Inacreditável, pô Nossa Olha É, deve ter sido Nesse lobby De superação Aí, de tipo Ah, eles vão Superar as diversidades Aí no final do programa A gente bota um editzinho Bonitinho Porra Caralho, mano Deve ter sido assim Porque, né? Não é possível Eu posso estar sendo Muito ingênuo, tá? Mas eu prefiro Ser ingênuo até Porque, porra Não é possível Que eles falaram Caralho Isso gerará fúria Deixa os caras aí Se encutecer Porque isso é muito absurdo, pô Que é bizarro A atenção do povo Com máscara de oxigênio Pô, cara Cara Acho que o absurdo Já tá na frase, né? Olha só O trainee dançando Dezoito vezes E consegue passar Ele não desiste E não é bonito Romantizar isso Então a gente já teve A culpa da produção E na minha opinião E o que eu tô falando agora Não é pra dar hate Nem nada do tipo A gente também Teve uma parcela de culpa Dos jurados Que estavam lá Como um todo Eu acho errado O discordo Do posicionamento Que muitos estão tendo De ir lá no Instagram Dos jurados Atacar eles Eu não acho que é É todo reality show, mano Pô, eu não concordo Nem de colocar no MC Nem de nenhum dos jurados Pô É um comportamento Ainda mais pelo histórico Tá? Que você Por muito menos Ataca os jurados, tá? Mas por muito menos Mas por muito menos, irmão Por muito menos Atacam os jurados Do mesmo jeito Dessa forma que a gente Mostra a nossa indignação Com algo que aconteceu Mas eu também entendo Muitas pessoas Terem ficado revoltadas Porque assim Não, mas eu entendo também É absurdo Eu já larguei o programa Por menos Uma vez eu tava vendo No reality da FNC Vai debrutar um grupo Japonês Chamado Prickio Inclusive ele tem Uma das integrantes Do Unis, né? Que alguns de vocês Devem conhecer Por causa do O Ticket Universe Certo? Porra A moça não tava gostando Da dança de uma mina Ela mandou ela pagar 10 Eu dei alt F4 E fui embora Não tava em live Graças a Deus Porque se eu tivesse em live Eu acho que ia ficar Com cara de cu Inclusive se eu tivesse em live Vendo isso aí Fazendo uma crítica A mim mesmo, tá? Talvez eu não tivesse A mesma indignação Que o Dan teve, velho Mas não sei É muito fácil falar do futuro Eu tô duvidando de mim mesmo Talvez eu tentasse Ficar compreendendo 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 E aí talvez eu compreendesse Até demais Compreendesse Que não tem muito Que compreender Mas... Porra Eu acho Pai essas coisas Sim Os jurados Não podem controlar O processo Que a gente tá tendo Esse processo de seleção Que a produção Quis fazer Mas eles poderiam Agilizar isso As duas primeiras vezes Eles... Agora eu vou te falar É um pouco De como abrir o vídeo Porque eu não sei o que O que muitos Não estavam entendendo O que eu falei Porque eu continuo Com as minhas palavras Tá? Sabemos Ou deveríamos saber Que isso aqui Acontece no dia a dia Quando você atreve Acontece, mano E a gente tem imagem disso Não é com a... Você não precisa de máscara De oxigênio Pra entender Que a pessoa tá passando Por isso aí Pô, é o dia inteiro, mano O dia inteiro Entendo Tipo, tem uma pausa Ou outra Mas é romantizado Desse mesmo jeito Porque isso ainda faz Menos esquisito Pra mim Nenhum jurado ali Ter parado aquela porra Porque todos eles Passaram por isso, mano A não ser que tenha Algum ator Ficaram sentados Ficaram sentados lá Na banca de jurados Não escolheram ninguém Na terceira vez Escolheram uma pessoa Esse tipo é muito absurdo E ainda mais Quando a gente tá falando De idols Pessoas que são da indústria Que sabem o quão difícil é O tanto de abusos Que eles já tiveram que sofrer O próprio isso... Ah, sei lá Eu também Eu tô defendendo os caras demais Eu não gosto de ser A minha intenção não é ser do contra, mano A minha intenção não é ser do contra, tá? Não quero mais uma briga perdida aqui, não, tá? É... Isso tudo é um absurdo Eu acho um absurdo, tá? Claro É muito absurdo mesmo Eu já não ia ver o reality Por uma questão de tempo Tal qual eu não tô vendo o... O Project 7 Mas Mano É... Eu só penso que Às vezes a gente devia pensar um pouco mais Eu penso sobre esse assunto Não sei se vocês já estão ficando cansados De eu falar tanto aqui, mano É... Eu tava pensando essa semana Sobre o como que isso é romântico Eu tava problematizando Essa mesma questão Que tá todo mundo puto na minha cabeça O ponto é Que não é um episódico Não é um episódio De um reality Isso acontece o tempo todo, mano Eu enxergo assim Isso acontece o tempo todo E aí eu fiquei refletindo sobre isso Gui, inclusive É alguém que já foi até roubado Durante vários anos Pela sua empresa anterior Que o menosprezou bastante E outros dos jurados Foram trainees Anos atrás De reality shows assim Sabe, o processo seletivo Que eles tiveram que passar Na música tema Era difícil já Mas nem se comparou Com a exaustão Que esses trainees Tiveram que ficar agora Performando 19 vezes seguidas Na minha opinião Falta um pouco de empatia Nesse sentido E de se colocar no lugar Que você já tava também Anos atrás E eu não tô falando isso Pra, sei lá Atrair hate Pra essas pessoas E pensar Que alguém pode Indagar isso sobre mim Já me deixa revoltado Porque assim Parece que Pra muitos O maior problema É as pessoas Ficarem com raiva E tal Do seu Fav E não o que aconteceu E não o quão revoltante Foi essa desumanização Ah, mas Esse é o básico Não Não é possível Que a discussão A internet é assim Não é possível Caralho Foda isso, mano A gente teve dos idols Ao vivo Naquele momento Sabe Como é que as pessoas Olham essa situação E o primeiro pensamento Que tem não é Meu Deus Que preocupante Que revoltante Sabe Às vezes eu sinto Que a gente fica Muito dentro Daquilo Não, olho pro jurado Da mesma forma Depois do ocorrido Não é jogar hate Nem nada Eu tipo Mas me decepcionei Ouvi responsável Do jurado sim Mas vai de cada um Achar a coisa disso Ah, com certeza Não, mano Eu não Não posso controlar Sua mente O que tá feito Tá feito também Né Só que assim Me entristece imaginar Que você vai abrir Um 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 MV do Stacey E não nutrir Nenhum tipo de consideração Pela I1 Porque ela não tomou Um partido Num programa Como esse Tipo assim A expectativa Que você colocou Sobre a I1 Ou sobre o rapaz Do The Boys Ou sobre o The Sung Do Big Bang Ou sobre Porra Qualquer um ali Me Me parece Desproporcional Tá ligado? É O que eu penso Pelo menos Como você disse Vai de cada um Eu odeio falas Como Você sai com a sua opinião Eu acho que é cagar Muito em cima do debate Tá ligado? Mas Queirão ou não No final do dia É um pouco isso Um sinônimo Vai de cada um Achar o peso Cada um Continua com a sua opinião Me parece injusto Me parece injusto Tá ligado? Aí começa o metaforando Fulano Parecia incomodado Ciclano Não sei o que A gente não vê Aquilo ali Porra Não é o 100% Do tempo Que a gente tá vendo Me surpreende Até eles terem botado O trainee Reclamando Eles podiam muito Só ter editado Isso Foda-se O que provavelmente Esse moleque vai debutar É brincadeira Se ele for minimamente bom Brincadeira Provavelmente ele já debutou Só depois dele Ter tomado essa postura Porque se criou Narrativas Tá tudo bem Mérito dele Mérito dele De ter sido humano Mérito dele De ter tomado uma atitude Mas pô Eu fico Fico meio Meio Sei lá E se você for ver Reality show Cara Como eu disse No World O Kingdom Apareceram os dois Jorados ali de dança Tá ligado? Então Sei lá mano Sei lá Tá ligado? O O O O trainee O trainee não O professor que parou ali na frente Que o Dante escreveu E falou Coloca um sorriso no rosto Ele já teve muitas atitudes humanas Em reality show Muitas atitudes humanas Mano Muito Ele é meu jurado favorito Inclusive E Sei lá Muita gente não lembra disso Né? Muita gente Mas sei lá Inclusive O Eminete No Street Man Fighter Fez um edit com ele Como se ele estivesse sendo homofóbico Né? Tem uma galera aí que odeia ele Por causa disso Foi um heavy edit Porque no episódio seguinte Não acontece nada disso É Totalmente fora de ordem É muito bizarro, né? A brincadeirinha de mal gosto Do Eminete Mas Esse reality não é do Eminete Por sinal, né? Como meu Fav Tudo Muito naquele sentimento De fã E as vezes Não consegue reconhecer Quando alguma atitude Não foi legal Eu penso muitas vezes Que se nesses programas A gente tivesse como jurados Pessoas que normalmente Não tem fãs Sei lá Um Ryan É a mesma coisa Ryan Jun Que é um produtor do K-pop Que as vezes está Jurado nesses realities Muitas das atitudes Que vários Ryan Juns teriam Se fosse um Idol Teriam uma repercussão Completamente diferente Então eu sinto Que a gente precisa Também ter certos princípios Eu discordo, tá? Eu 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 vejo Sendo do mesmo pote De verdade De verdade De verdade Pô É bizarro O ódio Pior Tô transformando O debate super importante Que é a desumanização Dos Idols Né? Dos trainees Aqui E o absurdo Que aconteceu É Em hate injurado Né? Bizarro Mas Porra É É bizarro Hate injurado De reality show É bizarro Bizarro Não sobra pra ninguém Ryan Jun Foi Foi Jurado No No Peak Time Sofreu um hate Do caralho Porque Num reality De grupos Que não iam Tão bem A carreira Tão bem Ele olhou pra um grupo E falou que o Conceito deles Prejudicava eles E o pessoal achou isso um absurdo Inacreditável De ele falar Ele foi rude Cagou da cabeça do grupo Complicado Tá ligado Complicado Eu acho que os jurados Erraram por missão Com certeza eles estão errados Que isso fique claro Os jurados estão Muito errados Tá? Se um absurdo Acontece na sua frente E você não faz nada Você tem culpa também Tem jeito Aí vai da sua vida Se você pode se colocar Numa situação ali De interferir Às vezes você vai perder O emprego por causa disso Você tem que alimentar em casa Tem conta pra pagar É complicado Tá ligado? Mas é É culpa deles Entendeu? O que eu tô questionando aqui É o peso que a gente vai tá colocando Nesse erro É isso É isso que eu tô questionando Entendeu? Porque eles sabiam Que ia rolar assim Sim, né? E foram provavelmente orientados A arrastar a seleção Sim Mas a Yung é uma idol Relativamente nova E dá pra tentar entender Como ela não teria tanta força Pra se impor numa situação dessas Mas o Seung e o The Sung São macaco velho o suficiente Pra botar o pé na mesa Numa situação dessas Cara, com certeza eles poderiam Com certeza eles poderiam Eu, assim Não vejo o futuro Não vejo o mundo do Arif Não sou vigia da Marvel, né? Mas É Ele nem existe Ó Mas É Eu consigo imaginar Idols que tomariam Uma atitude, né? Bem Mas eu tenho certa expectativa E é tudo sob expectativa, né? A gente esperava Que eles fizessem alguma coisa E eles não fizeram Foda, mano Foda Sim Eu odeio quando a frase termina uma foda Porque É uma normalização Da parada do caralho também Tipo Você só Não tem mais o que dizer, né? É foda Não ficar também E a merda continua E a merda continua E que romantiza uma exploração E que romantiza uma exploração Faz com que a gente veja os idols Como mercadorias Simplesmente porque eles já estavam Todos enfileirados Um em cima do outro E estavam performando lá Que nem como se fosse uma fábrica Isso romantiza E isso termina Sustentando Todo um sistema Que já é muito difícil Que acontece no K-pop Mas que foi elevado Para a inésima potência Isso não pode ser normalizado Em nenhum momento É potencializado ver Tá mais voltando no reality show assim Imagina a feira moda Fudeu E assim Esses trainees não estavam preparados Para isso Eu citei até na Twitch Quando eu tava assistindo Uma pessoa que nem do K-pop é Que vocês sabem que eu gosto muito Que é a Taylor Swift A Taylor Swift tem a sua turnê A The Arrows 2 Que tem mais de 3 horas de duração E ela teve um grande preparo físico Para isso Era academia Era correndo Tudo isso durante vários meses Para se preparar Para essa rotina intensa de shows E mesmo assim Ela tem pausas durante o próprio show Tem um momento que tá tocando Pergunta de leigo aqui Será que não tem o peso Do contrato nesta omissão Não que justifica Por que cara De um jurado ali Não falar alguma coisa Não cara Mas eu acho que isso tá Implícito em tudo Que a gente tá discutindo aqui Qualquer pessoa que tem ali Tem um contrato Até os próprios trainees A cena do menino chorando E o jurado lá falando Rindo pra ele sorrir É A gente vai começar A tentar buscar uma justificativa Cara Errado Todo mundo tá ali Todo mundo tá ali Todo mundo Irmão Todo mundo Todo mundo É foda falar de fora Tá Vivenciar aquela porra Deve ser muito mais difícil Com certeza Pra mim Eu penso Se eu tivesse O lugar de algum trainee Eu saia Andando embora Isso podia ser O final da minha carreira Talvez eu não fizesse isso É muito fácil Falar de fora É muito fácil Falar de fora Tá ligado Mas culpado Todo mundo tá ali Desde os trainees Aceitarem fazer essa porra Até os jurados Primeiro a produção Depois os jurados Depois os trainees Tá ligado Todo mundo Tá culpado ali Tá ligado Eu só tomaria cuidado Com a Proporção Dessa frustração Que a gente colocaria Nas pessoas Tá ligado Porque fudeu Fudeu mano Tô colocando algo No telão Que ela tá trocando De roupa Que é uma situação Absurda mano A gente não precisa Alguém escreve no chat Obrigaram Treinis a dançarem Até desmaiar Tá ligado Você não precisa Ver uma cena Essa ideia Vocês vão dançar Até desmaiar Eu não Eu não Por que um trainee Não fez aquilo Porque era uma chance Pra ele fazer aquilo Ele tá no programa Que depende da vida dele Por que um jurado Não parou aquela porra Contra quem Ele vai se colocar ali Pra parar essa porra Tá ligado Será a equipe de produção Ela presta conta com alguém Uma loucura Fazer uma prova dessa Mas é complicado Achar o culpado É complicado Pra caralho Porque se tu for Culpar um Na minha humilde opinião Tu culpa todo mundo Tu bota Todo mundo ali No mesmo pote Quase Porque não era Pra isso acontecer Mas enfim E a Taylor É uma pessoa Que nem tem Vocês estão chateados Vocês estão decepcionados Comigo Porra Sei lá Eu precisava Dar um show aqui Falar Meu Deus Isso é um absurdo Isso é um absurdo Ponto Tá ligado Mas o desdobra Eu não vi a parada acontecendo Eu tô aqui Pro desdobramento Eu me preocupo Com A desproporção Do desdobramento Em coreografias Assim de tá dançando Que nem um grupo de K-pop Imagina alguém Que vai tá tendo Um esforço físico Ainda maior Porque tá fazendo Coreografias elaboradas Com muitos detalhes E que nem se preparou Fisicamente pra isso Os meninos tinham que tá tendo Um condicionamento físico Muito maior Pra um momento desses E isso não foi oferecido Pra eles Então é muito injusto Querer exigir Que eles fiquem dançando Da forma mais perfeita possível Se estão sendo levados A exaustão Então realmente Foi uma cena revoltante Algo que eu espero Que nunca mais aconteça E que a produção Simplesmente Deveria sim Se retratar Fazer um pedido De desculpas Porque é inaceitável O que rolou E eu até parei De ver o programa Eu gosto muito De ver reality shows E quando eu falo Que eu adoro Aquela tortura psicológica O que eu quero É ver duas pessoas Brigando pra conseguir Um main vocal Numa prova Eu não quero ver gente Passando mal De tanto dançar Até no TikTok Viralizou recentemente Um momento em que A Lisa Integrante do Blackpink Que já foi mentora De um reality Teve que fazer Uma coreografia Pra música tema dele Um programa lá da China E ela própria disse Que chegou a ficar Tão cansada Ao ponto de querer vomitar A gente tá falando A gente tá falando da Lisa Que é uma das maiores Dançarinas do K-pop Uma pessoa que já é Experiente na indústria E que tem um condicionamento físico E que pra criar Uma coreografia E ela tinha provavelmente Um tempo de pausa Maior pra descansar Ficou cansada Num ponto muito exaustivo Num ponto até que Não era bom pra sua saúde Imagina então A gente falando De trainees Tem gente no programa Que tava há menos de um mês Se preparando pra ser idol Isso é doideira Isso é foda, irmão Eu não pensei nisso Em momento nenhum Pô, esse programa incentiva Inclusive muita gente Fica revoltada com isso Mas por outras questões Não é nesse mesmo sentido Mas esse tipo de programa Incentiva Tipo assim Uma pessoa sem preparo nenhum Começou há dois meses Entrar nessa vida Né E ela pode debutar Junto com o cara lá Que treinou 11 anos Ou talvez o de 11 anos Não debute pra ele se entrar Isso gera briga pra caralho Por isso que as pessoas De computar Não é por isso Aí você colocar Numa prova dessa Uma pessoa Que não tem preparo nenhum Fudeu, pô Como assim, pô Como assim, pô É foda Problemático Tudo é problemático Tá tudo errado Tava começando Uma vida como trainee A gente não pode Exigir isso de ninguém Então foi um momento Até que eu decidi Que eu não iria mais Acompanhar um reality show Por mais que eu curta Muitos meninos Que estejam lá Eu vou torcer Pra que eles consigam Ter o melhor Eu fico puto Quando uma pessoa Vê que uma pessoa Foi eliminada E eu largo o reality show Isso me deixa puto Pra caralho Acontece o tempo todo Uma... Quer dizer Direito da pessoa A pessoa larga também Se quiser, né É que eu fico frustrado As coisas Mas... É... Porra Eu... Eu largaria também Só que, bem Eu não tava lá assistindo, né Falar do futuro é muito fácil Mas eu não acho E... Isso já é algo que acontece na indústria Você tá colocando holofote absurdo nisso, né Potencializando Você tá potencializando algo que já acontece Minha preocupação é com essa porra Porque tá todo mundo revoltado aqui hoje Isso já é algo que acontece Tá? É algo que acontece E... E... Não vemos tantas pessoas revoltadas, né Tudo bem, cara Tudo bem Eu não vou ficar aqui Com algum tipo de ar de superioridade Não é minha intenção, tá É... Porra As pessoas vão comentar como? Precisa que aconteça algo na visão delas Pra elas comentarem Vão fazer o que? Se juntar 15 mil pessoas no Twitter? Do nada Porra Hoje a gente vai criticar aqui A... A desomanização dos idols Porque... Porra Eles dançam até não chegar Olha aqui Uma pesquisa Abriu uma pesquisa com vários vídeos Pô, isso não vai acontecer Vai tá rolando um reality show Com várias pessoas E aí eles vão comentar por conta disso Então também tem isso Tá ligado? Agora É... Eu acho que O buraco é mais embaixo O buraco é mais embaixo do que isso Eu acho que é importante A gente... A gente... Esse assunto não morreu hoje Tem que sindicalizar Tipo isso Eu acho importante É... Tinha gente lá falando sobre Que os idols tinham muito que criar um sindicato Depois da situação lá com a Rani Não é de hoje Mas... Eu acho que o buraco é mais embaixo Eu acho que estão no bairro Eu acho que estão no bairro